Pois é gente, nós saímos ali da casa da fazenda, e aí agora eles estão colocando o gado para cá, olha a bezerrada aqui, vai começar a ordem, vamos tirar leite, olha quanto bezerro gente, quantos bezerrinhos tem aqui, ele vai buscar as vacas, olha aí a bezerrada aqui, e aqui vai começar a tirada do leite, olha aí, e a Lélia chegou aqui com o bichinho aqui, o carrinho de mão, é a ordenha, e aí Lélia, estão costumando tirar quantos litros por dia Lélia? 150, 140, aí estão tirando 140, 150 litros por dia, e nós vamos já começar aqui viu, vamos assistir aqui Lélia, tirada do leite Lélia, vai explicando para nós aí, Manda esse pouco de bezerra aí, da mãe dele, eita aí a bezerrada já está presa aqui ó, deve segurar esse copo aqui por favor, debaixo do meu braço aí, olha aí ó, a bezerradinha já está toda presa aqui, né, e nós vamos começar a tirar leite das vacas, já já, estamos só aguardando aí o homem trazer as vacas dali, Olha aí, a Lélia já está preparando aqui, para tirar o leite ó, a outra vez que eu estive aqui né Lélia, era tudo manual né, agora já está, está bem modificado, para melhor, graças a Deus né Lélia, Lélia, eu estou aqui dentro, vou só aguardando aqui, como é que é todo o processo aí, ela está, equipando aqui a ordem ó, colocando aí, a bezerrada ainda está presa, olha aí, eu estou aqui dentro do curral, com o pessoal para tirar o leite, da vaca aí, vem as vacas ali, estão vindo, leite da vaca preta, né, rapaz da outra vez tinha um bocado de nome de vaca, não era Lélia? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser aí, a tirada do leite, Dede, tu lembra do nome das vacas, Dede, da outra vez que eu estive aqui, como é que era Dede? Era revista, eram várias vacas, como era o nome? Revista faleceu, morreu, revista? Aham, era a vaca revista, nós fizemos o vídeo aqui, Ah, foi, foi, o melhor nome da outra? Ela morreu em Malhada, Carvorada, Sabiá, Sabiá, tem um bocado de nome aqui, algumas tem nome, né, e a turma está aí ó, preparando para ordenhar pela manhã aqui, é o canal de Fusca pelo Brasil, na Transamazônica, vamos seguir gente, quem nunca viu aí como é que funciona, vai ver agora, Olha aí, a moto que leva o leite aí para a cidade aí ó, Dede bota dois tamborzão ali, né Dede? É Estamos aguardando as vacas chegarem aqui, na ordem, os bezerrinhos tudo apreensivos, esperando ali para tomar um pouco de leite, vamos aguardar, vamos aguardar as vacas chegarem aí, na fazenda, Vem elas lá, estão chegando De nós tirar o leite, já vem chegando aí ó, Olha aí Dede, as vacas estão chegando, olha aqui, nós estamos aqui, como eu mostrei ó, vai vir o Paulão acolá, e lá vem o lugar, Dede, e essas vacas tem nome mesmo Dede? Tem nome, tudo tem nome aí, Tem mais para cá Dede, olha aí ó, a vaca está chegando, Dede, diz aí o nome de algumas delas aí Dede? Está na frente de Alvorada, solta a Periguete, solta a Neguinha, aí ó, aí tem a Gisona, tem a Coração, tem a Catarina, tem a Mariquinha, tem a Catarina tem? Tem a Malha, tem a Estrela, olha aí o nome da... Tem Sucuri, tem a Cega, tem a Cafezinha, tem a Crauninha, e aquele tourozão lá, que vem no meio, é o que? Como é o nome dele? Ali é o Toretto, o nome dele, Toretto? Toretto, do filme, é, Toretto do filme, eu não sei qual é o filme, mas, olha aí ó, o gado está chegando, vai para tirar o leite, vai, tem todo mundo aí trazendo, uns 200 litros de leite, não é não bebê? Olha aí gente, é a hora do leite, elas vão entrando, Paulo sai do meio aí, para não te estranhar, para elas entrarem, olha aí, o gado está chegando, para tirar o leite, vamos ver aqui, como é que funciona, o processo aqui, elas vão entrando, lá para a Ordenha, lá para o gado, e aí nós vamos acompanhar, todinho, está chegando o gado, vamos para lá né, olha o tourozão aí ó, Toretto, ixi, o bicho espirrou, ele sabe que não tem leite, esse aí, olha os cachorros aí, brincando com ele aí, é, e aí, é o seu domingo ali ó, colocando a boiada, para tirar o leite, vamos acompanhar, vamos lá, olha aí, vai começar entrando aí, as primeiras vacas aí né, Dede, olha aí, botaram três aqui para dentro, de três em três, de três em três, que ele está falando, aí vamos ver aqui, como é que funciona, de três em três ó, aí ó, vamos começar, Dede vai começar, entrou as três primeiras vacas, com a bezerradinha aqui ó, vai ligar agora a máquina agora ó, vai ligar na máquina aqui ó, pronto, aí começou, está ligado, Dede, vou tomar o leite, Dede, olha aí ó, aí os bezerros, olha eles colocando aí, os banquinhos aí ó, os banquinhos aí ó, aí é ele e a esposa dele aí, que vão começar os trabalhos da ordem do leite, Dede e Lélia, olha aí ó, vão sair só os bezerrinhos, que são filhos daquela, daquela, ele conhece, olha ela, vai recebendo, cada um recebendo seus filhotes, olha aí ó, olha aí ó, eu aqui com a coragem monstra aqui, olha aí, senta lá no banquinho ó, a máquina funcionando aqui, para tirar o leite, antes de ele puxar no peito, da vaga, aí ó, senta aí, ele mama um pouquinho, ó, agora vamos acompanhar aqui, ela vai colocar, o peito da vaga, aí ó, aí ele começa a sugar o leite, e vai passando para o tambor, olha aí gente, olha aí, já está puxando, não precisa mais ficar, aí o leite vem lá, vai cair daquele tambor, e a bezerradinha, está aí assistindo, aí o processo, olha lá, o dedinho vai botar, ali ó, o dedinho colocando lá, mas a vaga não está gostando muito de mim não, o bicho aqui me pega ali, olha aí ó, puxando todo o leite, e assim vai ser com todas essas vagas, que estão aqui dentro desse curral aqui ó, todas elas aí ó, vão passar pelo mesmo processo aí ó, olha aí ó, aí passa, você vê aí passa quanto tempo em cada vaca dessa? Hã? 5 minutos, 5 minutos puxando o leite aí ó, 5 minutos, em cada um aí ó, olha lá, e ali começa a ganhar, começa a ganhar volume ali o leite ó, só acompanhando, depois soltar a vaca para lá, e começa em outra vaca, viu? E eu também vou tomar um pouco de leite, porque eu também não sou, de aço, não é para deixar de tomar o leitinho na hora aqui, vou lá, olha ó, o dedinho agora vai puxar aqui na mão aqui ó, encher o copo ali ó, que é para mim tomar, vou tomar na hora, aí ó, atirando lá, encher o copo aí ó, o leite aqui ó, ó, saboroso, só o filé? fica mesmo, o zweite. o HUD pode mmHd, para segurar, com o cuto aqui ó, 왜, né, eu nem, ele, .